São Sebastião, uma luz para os fracos na fé, amigo dos pobres, e ao servo de Jesus. São Sebastião, uma luz para os fracos na fé, amigo dos pobres, e ao servo de Jesus. Com a igreja celebramos a memória deste santo, que pra todos foi exemplo de amor, perseverança. O Senhor foi mensageiro, e doce por inteiro, superou os sofrimentos, onde